Estamos aqui na porta da Uzi Minas, aqui em Cubatão. Está bastante militarizada a polícia dentro da fábrica e bastante na porta também. Acabou de sair uma porrada de viatura de lá de dentro. Parece que eles dormiram lá dentro. A polícia está dormindo lá dentro da planta. Então, vamos lá.